Olá, seja bem-vindo ao Agroclima. A circulação dos ventos segue favorecendo a chuva no sul do país nesta quinta-feira, especialmente sobre o interior da região. Nas demais áreas, incluindo as capitais, bastante sol, calor e chuva de moderada a forte intensidade entre o período da tarde e também à noite. O tempo segue firme, principalmente no litoral sul do estado gaúcho. E o Agroclima fica por aqui, mas eu volto a qualquer momento com mais destaques para a sua região.